Nesta altura virarmos atenções para o campeonato, um campeonato onde nós vamos fazer o nosso terceiro jogo com uma vitória e uma derrota e onde teremos aqui a oportunidade de uma vez mais jogar frente a um adversário de grande valia, um adversário onde nós sabemos quais são de facto as suas reais capacidades e tudo faremos porque é aquilo que é o nosso objetivo de vencer o jogo, portanto estarmos preparados e capazes de o conseguir como sendo o objetivo único que temos para este jogo. Eu quero realmente potenciar aquilo que é esta vitória ou estas vitórias que nos permitiram o apuramento potenciar no sentido que a equipa possa estar animicamente mais forte, estar motivada, estar confiante naquilo que foi um objetivo alcançado, um objetivo extremamente difícil e portanto nós tirarmos partido daquilo que é o momento emocional da equipa, mas também paralelamente a isso saber que tivemos de facto uma competência extrema para conseguir os resultados que conseguimos e isso também não depende apenas e só do estado anímico ou daquilo que possa ser a parte emocional, há trabalho, há de facto empenho, há compromisso por parte dos jogadores e é esses mesmos adjetivos que eu quero que possam estar em campo amanhã à frente a um Sporting que com toda a certeza terá a mesma ambição do que nós e nós procuraremos ser acima de tudo iguais a nós próprios, sermos capazes de lutar pela vitória para podermos no final termos os três pontos do nosso lado. E aí